Um vegetariano deveria comer, aí entra tananananana. A gelatina tradicional é mesmo feita com pele e ossos de vacas e porcos. E é por isso que ela fica durinha na geladeira, é o colágeno que deixa ela durinha. Se você não quiser comer essa gelatina, você pode optar pela gelatina vegetal. Aí não tem animal. Que besta, é claro. Ai, sério. E o gosto de morango, sorvete de morango, bolacha de morango? Se for de morango e não tiver morango lá dentro, tem aroma artificial de morango e um pigmento vindo de um mosquito chamado cochinilha. O mosquito não é planta. O molho inglês tem anchova. E anchova é peixe. Se você quiser o molho, eu aconselho que você misturar, por exemplo, o vinagre balsâmico, alho, cebola, bem trituradinho, sabe? Cominhos, orégano, deixa na geladeira. Sempre que você precisar de um molhinho para fazer, temperar qualquer coisa, não precisa ter nenhum animal lá dentro. E algumas vezes tem até extrato de carne, aí estraga o esquema, né? O processo de interrupção de fermentação dos vinhos e o processo de clarificação das cervejas pode envolver bexiga de peixe, por exemplo, e até proteína de leite e ovo. Portanto, não sei. Não sei a solução nesse caso. Enchidos em geral, tipo linguiça e salsicha, mesmo que sejam vegetarianos, podem ter o revestimento de tripas de animais como os normais, sabe? Portanto, leia o rótulo. Chocolate normalmente tem leite, por isso optar é o meio amargo e quanto mais amargo melhor. E os biscoitos, mesmo creme cracker, água e sal, pode ter leite, dá uma olhadinha no rótulo. E atenção com os suplementos alimentares, de colágeno ou de vitamina B, por exemplo. Muitas vezes eles têm ingredientes de origem animal, por isso dá uma olhadinha no rótulo sempre. Porque também tem opção pro vegetariano. Pois é. O que importa é que, independente do tipo de vegetariano que você é, e do motivo que te fez ser vegetariano, se for por causa da religião, ecologia ou saúde, o que importa é você ter consciência e saber o que tá lá. E ler os rótulos. E se não tiver rótulo pra ler? Melhor ainda. Vê. Né? Agora colinho. Não pode ter parte de eu mastigando, pô. O povo não gosta de ouvir, ó. Isso. Tem gente que falou, ai que nois, ela mastigando. Tô escovando dente, maçã escova o dente. Muito bem. Tchau. 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 Tchau.